Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. É guerreiros, Zipman 4 está a caminho. Quem é fã da trilogia assim como eu, aposto que está super ansioso para assistir. Enquanto aguardamos essa tão esperada produção, vou aproveitar o gancho para responder a pergunta de um fã do meu canal. Marcão, me diz uma coisa, existe o Wing Chun a longa distância? Mas é o dia, guerreiros, o Wing Chun também é trabalhado a longa distância. São todas as escolas que trabalham? Não. A grande maioria das escolas de Wing Chun ainda se mantém no padrão tradicional, que é fazer apenas o combate a uma distância bem curta. Mas foi graças à pesquisa para responder essa pergunta, que eu pude descobrir que não existe apenas um único tipo de Wing Chun. Existem muitas famílias, existem muitas interpretações diferentes. Há poucos dias atrás, eu tive a honra e o privilégio de conhecer o mestre Gordon Liu, que veio dos Estados Unidos para dar um seminário de Wing Chun aqui no Brasil. Vocês já conhecem o mestre Gordon Liu? Ele é sobrinho neto de Ipman. É filho de Lomankan, o terceiro aluno de Ipman. Ele também é policial federal nos Estados Unidos. Ele também já fez a segurança dos três últimos presidentes, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Um dos maiores mestres de Wing Chun da atualidade, conhecido mundialmente. Também estava presente nesse seminário o meu xará, o sifu Marcos Abreu de Salvador, Bahia. Para vocês que não conhecem o sifu Marcos, o meu grande amigo, que tantas vezes mencionei aqui no meu canal, foi discípulo direto do falecido mestre Li Hongqi. Tem sido um mestre casca grossa, que já lutou tanto no ringue quanto nas ruas. Ele já treinou na China, sob a orientação do mestre Duncan Liang e do mestre Alan Li Chong, primeiro e último discípulos do mestre Ipman. Também já treinou atletas do UFC, como Hugo Wolverine Viana e Antônio Cara de Sapato. Vamos lá para o seminário, que eu vou mostrar para vocês uma visão diferenciada de Wing Chun, que eu espero que possa contribuir para o treinamento e a compreensão de vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 E, graças a Deus, os caras do Brasil, eu acredito que todos os seus cifres estão fazendo um trabalho muito bom para ajudá-los a ter um bom fundamento. Por isso, quando eu lhe ensino, é mais fácil adicionar as coisas novas para os novos alunos. São novos, que estão iniciando agora, né? Mas uma coisa que ele gosta muito é que ele percebe que nós, os mestres aqui no Brasil, estamos muito intensos no trabalho da propagação desse conhecimento para esses nossos alunos. Seja aqui em São Paulo, seja na Bahia, em toda a região do Brasil. E uma coisa que ele falou que é bem engraçada, ele disse que ele sabe que Deus é brasileiro, então isso ajuda mais a rir da gente aqui. Obrigado, Cipu. Obrigado aí pelas palavras. E vamos ao seminário, guerreiros. Eu vou passar aqui a palavra para o Cipu Florentino, ele vai esmiuçar melhor essa ideia, ok? Dando a ideia de aproximação, é muito importante a gente entender que a aproximação, nem sempre ele é algo que vai te dar plena segurança. O ataque dentro do 21, na verdade, não é a coisa mais importante. Quando ele menos percebe, você então já está dentro da guarda dele. E isso algumas vezes nós fazemos com movimentos que enganam. Por exemplo, ele está ali, eu vou fazer um movimento que ele vai achar que eu vou bater em cima. Eu jogo como se fosse um soco, um jab, alguma coisa. Eu não quero fazer ele saber que eu luto 21. Se eu faço posição de 21, fica fácil para ele. Ah, esse cara luta 21. Então, a ideia é fazer o quê? Eu vou lutar? Ele não tem que saber o que eu vou lutar. Eu jogo algo qualquer para ele. Quanto menos ele souber o que eu faço, é melhor. Às vezes eu vou fazer o quê? Eu vou bater embaixo, ele vai achar que eu vou bater embaixo. Eu olho para baixo, eu olho para baixo, para tirar a atenção dele, para ele achar que eu vou bater embaixo. Quando eu bato embaixo, na verdade, eu jogo o soco em cima. Então, a ideia da luta no 21 é bem isso. É você conseguir ter uma estratégia de luta, né? A gente vai fazer um drills aqui, uns movimentos rápidos, só para vocês entenderem o que é isso. De bater embaixo, jogar em cima, jogar em cima, bater embaixo. Então, vocês pegaram a ideia, guerreiros? Muitas vezes o adversário está coberto, ele está protegido. Então, como se aproximar? Eu tenho que tirar a atenção do adversário, às vezes golpeando embaixo, ou então armando uma armadilha com a ponte, para conseguir penetrar em cima do adversário. Foi isso que vocês viram nesse movimento, vocês conseguiram perceber, ok? Agora eu vou passar a palavra aqui ao Sifu Marcos, né? Ele vai explicar também mais uma ideia desse estilo. Normalmente, no 21, a gente vê aqui nos vídeos, o lutador de 21 se aproximando e fazendo golpes muito rápidos e muito explosivos. E essa realmente não é a ideia do estilo. Como o Sifu Marcelo, que está promovendo esse seminário com o Sifu Gordon aqui, disse, a gente tem que aprender primeiro a não apanhar. Então, a ideia que a gente tem que passar para o lutador de 21, principalmente o iniciante, o cara que está começando, é a forma mais segura. Então, nem sempre a gente precisa ir para frente. Então, às vezes sair do caminho é mais fácil. Então, por exemplo, se o Sifu Marcelo está comigo aqui, digamos que ele é um agressor, sei lá, um cara da rua, que não sabe brigar, mas que vem muito agressivo. Então, para que eu vou para cima do soco dele? Eu não preciso. Eu posso simplesmente dar um passo para o lado e fugir. Dar um passo para o lado e fugir. Dar um passo para o lado e fugir. Então, mesmo que meu chute não saia tão forte, não saia tão encaixado, eu vou sair do caminho, vou chamar a atenção dele e aí daqui eu já posso fazer um ataque. Posso dar uma cotovelada, posso fazer um soco, posso fazer um movimento um pouco mais diferenciado. Bem, então é isso, guerreiros. Um pouco sobre essa ideia diferenciada de Wing Chun. Lembrando, não existe estilo melhor que o outro, não existe linhagem melhor que a outra, não existe Wing Chun verdadeiro. Cada um pode ter sua própria interpretação que, com certeza, vai contribuir muito aí. Agradeço aí ao Sifu Marcos Abreu, agradeço ao Sifu Florentino e ao Mestre Gordon. Então, espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Bons treinos.